Você já conhece a Promobit? Lá é o melhor lugar pra você comprar absolutamente tudo o que você precisa pelo menor preço do mercado. Aproveita que a Black Friday já é no mês que vem, já coloca na sua lista de desejos lá na Promobit tudo o que você precisa comprar e eu te garanto que você vai economizar. Dica de amiga, hein? O link da Promobit tá na descrição. Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar sobre Resident Evil 4 em VR. Lembrando que o Resident Evil 4 em VR não é o suposto, eu vou colocar como suposto porque não foi anunciado ainda, Resident Evil 4 Remake. É outro projeto, é outro rolê. Hoje a gente vai falar sobre o Resident Evil 4 em VR porque ele foi lançado no último dia 21 de outubro. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre uma polêmica que aconteceu envolvendo o Resident Evil 4 em VR. E eu tenho certeza que eu vou levar chumbo nesse vídeo, nos comentários, mas eu já tô acostumada. Então tá tudo bem. É sobre isso que tá tudo bem. Ou melhor, não tá tudo bem. Mas eu vou falar mesmo assim, entendeu? Porque eu sou dessas. Bom, gente, eu deixei rolando aqui pra vocês essa versão desse gameplay aqui do IGN em VR, né? Do Resident Evil 4 em VR pra vocês verem um pouquinho como é que ficou. Eu também vou deixar o link do vídeo original pra vocês verem, sim, os meus comentários, é claro. É lá do site do IGN na descrição, tá? E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês enquanto isso e já avisar que eu não vou fazer live desse jogo em VR primeiro porque eu não tenho um Oculus Quest e eu não pretendo investir nisso e também porque eu passo mal jogando jogos em VR, gente. Eu tenho cinetose, que é aquela coisa de mexer com o seu labirinto, daí você fica tonto, aí você começa a suar frio e aí você começa a querer vomitar. e eu não tô afim de nem de brincar, sabe, com isso. Eu lembro quando eu joguei o Resident Evil 7 em VR lá na E3, quando eu fui pra E3, menina, você topal? Quando eu fui pra E3 eu joguei a Beginning Hour, que era aquela primeira demo, né? A primeira versão da demo Beginning Hour do Resident Evil 7. Eu joguei em VR e, gente, eu suei frio, assim, nossa, eu passei muito mal. Eu não consegui concluir, tive que tirar o óculos de VR e aí sim eu terminei a demo correndo com o pouco de tempo que me sobrou, mas, enfim, foi péssimo. Então eu nem me aproximo de um VR porque não dá pra mim, tá? Mas o que eu queria comentar com vocês é uma outra coisa que são as polêmicas que estão acontecendo aí, estão girando em torno do Resident Evil 4 VR. E aí muita gente falou, você não vai se pronunciar sobre isso? Aí eu falei, ai, cara, será que eu devo? Porque é meio espinhoso, né? E eu já sei que eu vou levar chumbo nos comentários, eu sei que a galera vai, vai, não vai concordar comigo. E assim, tá tudo bem, desde que as pessoas discordem respeitosamente, o que não acontece, né? Então é o tipo de vídeo que eu não vou olhar os comentários, gente, em prol da minha saúde mental, né? Em prol da minha saúde mental é o tipo de vídeo que eu não vou conseguir olhar os comentários. Mas, enfim, eu vou comentar um pouquinho sobre isso aqui. Primeiro eu vou explicar o que aconteceu e aí a gente vai entrar no assunto em si, tá? Bom, o Resident Evil 4, em VR, ele é um jogo que tá sendo lançado pela tecnologia Oculus Quest, então ele é meio que exclusivo dessa tecnologia. Então, quem trabalhou nesta versão não foi a Capcom, e sim o pessoal da tecnologia Oculus Quest pegou o jogo e meio que refez, né? Adaptando pra essa tecnologia, ok? Ok, a Capcom não tem nada a ver com isso. Porém, contudo, entretanto, a Capcom, ela confirmou que nessa versão enviar do Resident Evil 4 alguns diálogos considerados datados, ou seja, ai, foi fora de época, é um negócio que não cabe mais hoje em dia, que não é legal hoje em dia, que não é considerado legal. É o famoso, você quer colocar no jogo? Coloca! É de bom tom? Não, não é de bom tom. E a gente vai falar sobre esses diálogos. Eles foram retirados dessa versão, tá? Eles foram retirados. Que tipo de diálogos foram esses que foram retirados? Eu vou dar um exemplo, porque eu imagino que outros semelhantes tenham sido retirados, mas eu mesma não vi, então não posso dizer, tá? Mas enfim, são diálogos como, por exemplo, quando o Louis Serra comenta sobre os peitos da Ashley, né? Que ele fala que, ah, pelo jeito o presidente equipou a filha dele com balistics, né? Tipo, com munição pesada. E aí mira nos seios da Ashley e ela vira e fala assim, Mano, que grosseiro, sabe? Quem é você? Tipo, quem é você, sabe? E aí ele pega e fala, ah, eu sou... Oh, perdão, né? Alteza. Eu sou o Louis Serra e não sei o quê. E aí eles tiraram esse diálogo porque eles consideraram como uma coisa bem datada, né? Eles se consideraram sexistas, falaram, pô, tem mulher que joga, tipo... Não é legal colocar esse tipo de diálogo antes. Eu tô falando o que aconteceu, tá, gente? Não dei minha opinião ainda sobre isso, tá bom? E aí eles tiraram isso, só que a forma como eles tiraram ficou zoada. Porque a Ashley nunca viu o Louis Serra na vida dela. E aí ela vê o Louis Serra e aí ela pega e só fala assim, Who are you? Tipo, parece que ela tá brava com ele sem razão nenhuma. E eu vou deixar linkado também na descrição e aqui nos cards pra vocês um artigo em que eu comento sobre isso. E eu coloquei também um videozinho de uma pessoa que jogou essa versão e mostrou como é que ficou. Então ficou mal feito, sabe? Ficou aquele corte seco sem contexto nenhum, assim. Então, tipo, parece que a Ashley só tá brava com o Louis. Parece que ela é uma pessoa super arrogante que tá brava com o Louis sem razão nenhuma. Tipo, nossa, eu não fico a cara dele. Meu santo não bateu, então eu já não fico a cara dele. Por isso que eu tô respondendo ele assim, entendeu? Então, a forma como foi feita não ficou boa, tá? E eu acho que, assim, esse tipo de frase, esse tipo de piadinha do Louis, ou, por exemplo, o Leon falando que Ai, a Hannigan fica mais bonita sem óculos, né? Nossa, você parece mais nova sem óculos. Ou então ele falando assim, Eu achei que você era mais velha, né? Tipo, esse tipo de comentário. Gente, assim, o Leon, ele tá trabalhando. Então, tipo, esse tipo de comentário não cabe. Sabe? Tipo, assim, parece um profissional meio amador. Então, assim, eu acho até que os fãs do Leon deviam até agradecer. Porque o Leon, ele parece muito mais profissional, uma pessoa muito mais séria. Ele tá trabalhando ali numa missão séria, que é buscar a filha do presidente. Então, essas piadinhas dele, a própria Hannigan, né? Fala assim pra ele. Então, tipo, você tá trabalhando. Ela dá vários toques nele, você tá trabalhando. Né? Tipo, que nem quando ele fala que ela tá sem os óculos no final. Ela fala assim, Eu tenho que te lembrar que você ainda tá trabalhando. Você ainda tá no meio de uma tarefa. Você ainda tá no meio de uma missão. Sabe? Tipo, assim, corte seco tramontina. Então, esse tipo de diálogo realmente não faz diferença nenhuma, gente, na história. Nenhum. Tirar esse tipo de diálogo, desde que tirado direito, né? De que tenha sido bem tirado, tirado de uma forma que não pareça que a Ashley está puta com um cara que mal conhece, que nem conhece, na verdade. Sabe? Esse tipo de diálogo não acrescenta em nada na história. Sabe? Em absolutamente nada. E aí, outras coisas foram retiradas do Resident Evil 4 também. Então, por exemplo, The Mercenaries não tem nesse Resident Evil 4 em VR. Não tem. Não tem o Separate Ways. Gente, o Separate Ways, ele é parte da história. Ele é o lado B da história. E foi retirado. É disso que as pessoas deviam estar bravas. E outra coisa também, né, gente? Assim, você vai jogar essa versão? Eu não vou jogar. Eu não vou jogar. Né? Então, assim, essa versão, ela é muito mais restrita. Não é verdade? Ela é muito mais restrita. Então, assim, tendo ou não esses diálogos, na versão de Xbox, na versão de PS4, na versão de PC, de PS5, de não sei o quê, nas outras versões, os diálogos continuam existindo. A versão que você tem, já que você não vai comprar esse Oculus Quest, você não vai jogar essa versão em VR, o diálogo lá, do Luis comentando dos peitos da Ashley, do Leon falando que a Ashley caiu de bunda, então por isso ela não vai se machucar. Tudo isso tá lá ainda. Na tua versão, a versão que você tem, as versões mais acessíveis, tá lá o diálogo ainda. Então não precisa se incomodar, sabe? Eu acho que quem tá jogando o Oculus Quest devia se preocupar, na verdade, deles terem tirado o Separate Ways. E você que tem a versão de console, o que me deixa mais irritada é, por exemplo, eles terem colocado, por exemplo, uma versão em HD. Pegou, botou a versão em HD, o Ultimate HD lá de PC, ou a versão de PS4, de Xbox One, que teria, que estaria em HD, mas as cutscenes do Separate Ways estão todas cagadas com qualidade de PS2, porque a Capcom não se deu o trabalho de remasterizar as cutscenes. Isso sim, pra mim, é um problema. E vocês? O que vocês acham disso tudo? Eu quero saber. Então deixa aí nos comentários a opinião de vocês. E se você não concorda comigo, tá tudo bem você não concordar comigo. Você só não precisa ser babaca, tá bom? Você pode ser um ser humano normal que comenta normal, tá? Então assim, discórdem o argumento, respeitosamente, mole, olha, eu discordo de você, eu acho que não tem por que tirar, por esse argumento XYZ, entendeu? Não precisa me xingar, não precisa xingar a minha mãe, tá bom? Só isso mesmo, só isso que eu queria dizer. Ah, e me conta também se vocês vão jogar essa versão em VR, se vocês já têm o Oculus Quest, ou se vocês pretendem comprar, se vocês compraram pra jogar essa versão em VR, quanto que vocês pagaram, pra ajudar os coleguinhas também nos comentários. Eu acho que melhor do que a gente ficar tretando nos comentários, é a gente se ajudar nos comentários. Então de repente, você sabe aí de onde comprar com preço mais barato, dá uma olhada na ProvaBeat, que é o nosso parceiro desse mês e do mês de novembro também, Black Friday tá chegando, então vai que tem uma loja lá na ProvaBeat vendendo o Oculus Quest com desconto, então já baixa o app e fica de olho, não é verdade? Então comenta aqui, comenta aqui embaixo tudo que vocês quiserem comentar a respeito desse tema, como eu disse, respeitosamente, em nome de Jesus, amém. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Resident Evil Database, lembrando que a gente não tem só o canal do YouTube, a gente faz as lives também lá no site Roxo, a gente também tem o nosso site, que é o residentevodatabase.com, nosso podcast, as nossas redes sociais, onde eu tiro dúvidas de vocês, agora eu tô mais ativa também no TikTok, que eu tô usando meio que como um saque do Resident Evil Database, então eu tô respondendo vocês lá, tirando dúvidas, ou então respondendo uma opinião minha de alguma coisa, ou uma dúvida que vocês tenham a respeito de mim, ou do Database em relação a Resident Evil, então me sigam em tudo, todos os links de rede social estão aqui embaixo, tá? Mas enfim, se você gosta do trabalho que eu faço num geral aqui na internet, considere se tornar um apoiador e você pode me apoiar no padrim.com.br barra residentevodatabase a partir de um real por mês no cartão de crédito, você também pode ser membro aqui do nosso canal do YouTube, clicando no botãozinho seja membro aqui embaixo do player, ou então tem link na descrição e tem também um redirecionamento nos cards pra você se não tiver aparecendo o botãozinho, tá bom? É a partir de 3 reais, na verdade 2,99, tá? Ainda sobra 1 cental pra você fazer vários nadas e aí você vai ter acesso aos nossos emotes e também ao nosso grupo exclusivo no Telegram. E também você pode nos apoiar lá no site roxo, como eu disse, a gente faz lives lá de terça, quarta e quinta às 19 horas, inclusive de jogos que não são Resident Evil, de jogos que eu chamo de relacionados. Então a gente já zerou Alan Wake, Fatal Frame, a gente já zerou Dino Crisis, Tormented Souls, que eu amo, amo demais, enfim. Segue lá o nosso canal pra você acompanhar essas lives e se você puder se tornar um sub a partir de 7,90 ou se você tiver o serviço Amazon Prime, você também pode se tornar um sub porque tá incluso no pacote e tudo isso vai ajudar pra que a gente possa cada vez mais expandir e, claro, dar continuidade no trabalho que a gente faz aqui na internet. Eu falo, ó, gente, porque eu tenho os meus editores também que são pagos, né? Então eu não pago eles com amizade, eu pago com dinheiro mesmo porque nem relógio trabalha de graça, não é verdade? Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!